Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu sou Elígia Anuário Eu sou Elígia Suba Santos E vocês já sabem o protocolo Clica muito no joinha, compartilhe com todos os seus amiguinhos Não esquece Descrever o canal, ativar o sininho Para receber as notificações de todos os nossos vídeos E agora, seja bem-vindo a mais um vídeo No nosso canal Amores, devido a todo esse burburinho acontecido Aqui em São Paulo nos últimos dias Por conta da Beauty Fair Eu resolvi fazer um novo quadro aqui no nosso canal Chamado Papo Desenrolado Nesse quadro, nós vamos bater um papo assim Direto, né? Bem claro sobre assuntos Assuntos que nós acharmos interessantes E que façam parte da nossa vida Da moda, dos cabelos Enfim, assuntos que sejam relevantes para o nosso canal Tá bom? Então esse ano eu resolvi falar um pouquinho com vocês sobre a Beauty Fair Porque muitas pessoas acham que a Beauty Fair é todo um glamour É tudo lindo para quem é digital influencer Que esse é o nome agora da moda para as blogueiras, youtubers, enfim, tá? E não é bem assim, tá gente? Tem muitas coisas que acontecem por trás aí Quem me acompanha desde o ano passado Sabe que esse é o meu segundo ano de Beauty Fair Ano passado eu fui pela primeira vez Tenho até um videozinho com alguns flashes Que eu vou tentar deixar aqui linkado para vocês Darem uma olhada para quem não viu Sobre a Beauty Fair do ano passado Mas o ano passado como eu tinha pouquíssimos inscritos Meu canal tinha acabado de começar praticamente Eu não ia conseguir obviamente o crachá de digital influencer Então eu resolvi com a cara e com a coragem Paguei um dia lá Que não é barato Paguei o ano passado 120 reais Esse ano era 150 reais o dia E entrei E eu imaginei na minha ingenuidade Que com aquele voucherzinho Que eu paguei a entrada Mais o meu cartão de visitas Do meu canal Eu iria ter acesso aos espaços digitais E não foi bem isso que aconteceu Quem participa do meu grupo do WhatsApp Eu vou deixar o link aqui no box de informações para vocês Sabe de toda a saga que aconteceu ano passado Tiveram muitos estandes Onde eu fui bem maltratada Por conta de não ter a credencial Pendurada no pescoço Então esse ano A Beauty Fair Resolveu Restringir Vamos dizer assim A entrada das digitais influencers Fazendo o que? Para você entrar na feira Você tinha que ter No mínimo 30 mil inscritos no seu canal E você tinha que mandar As suas inscrições Logicamente para a Beauty Fair E o seu Media Kit Que é como se fosse um portfólio Da Digital Influencer Para eles avaliarem Se realmente o seu canal Seria importante Para eles Para estar na feira Como eu tenho poucos inscritos no meu canal Vocês sabem bem disso Eu jamais iria conseguir Essa entrada Na Beauty Fair Então o que eu fiz? Eu comprei Um curso Como eu já tenho curso De design De sobrancelhas Eu já sou designer De sobrancelha Eu resolvi Me aperfeiçoar nisso E comprei um curso De design De sobrancelhas E aí Eu recebi a minha credencial Só que a minha credencial Estava diferente Obviamente aqui embaixo Não está escrito Digital Influencer Está escrito Congressista Porque eu participei De um congresso Mas mesmo assim Veio o nome do canal Ele em Januário O nome do nosso Facebook Que é o Noilopo Originais E aqui embaixo Influenciadora Então com esse crachá Eu tive acesso A alguns espaços digitais O que já me facilitou bastante Mas mesmo assim Eu achei A organização Dos estandes Muito ruim Porque cada estande De uma organização Diferente Vou dar alguns exemplos Aqui É Tiveram alguns estandes Como o estande Da Rica O estande E outros estandes Que não tinham Espaço digital Da Grifos Que não tinha Espaço digital Então Você chegava lá Falava que você Era digital influencer Vinha alguém Do marketing Te apresentava Os produtos E pronto Você ia embora Alguns te davam Uma amostrinha grátis Ou um sachêzinho E outras nem isso Tiveram também Os quiosques Mais interessantes Que foram O da Salon Line E o da Scala Que realmente Deram press kits Para que nós Digitais influencers Fizéssemos o nosso trabalho Que é mostrar Os produtos Para vocês Mas você tinha Que ficar Muitas horas Na fila No sábado Eu fiquei Da uma e meia Da tarde Até mais ou menos Cinco horas Na fila Da Salon Line Para conseguir Pegar o press kit E mostrar para vocês E na fila Da Scala Eu fiquei No domingo Das três e meia Da tarde Às sete da noite Para conseguir o press kit Então assim Foi algo Muito complicado Vamos dizer assim Se conseguiu Você ficava Muitas horas Na fila Para conseguir Esse press kit Mas você ainda Conseguia Tiveram outras Marcas Que Você tinha Que fazer Agendamento Online Como a Beliz E outros A Vult E outros Você entrava No site E fazia O agendamento Online Dentro desse Agendamento Online Você recebia Uma senha E os horários Para que você Pudesse comparecer Ao stand Mas mesmo assim Você tinha que pegar Filas quilométricas Para conseguir Entrar no stand E receber um sachezinho No final das contas De algumas empresas Como eu disse Poucas empresas Deram realmente Press kits A Vult Por exemplo Deu um press kit Acho que até legalzinho A Ruby Rose Também Que não são liberados Para nós Mas deram press kits Interessantes Outras marcas Não Já a maioria Das marcas O que fez Você tinha que chegar lá Antes de abrir a feira Então No sábado A feira abriu Meio dia No domingo Segundo e terça Às 10 da manhã E aí Você tinha que chegar Antes da feira abrir Ir nos Standes Que você Tinha interesse E deixar o seu nome Na lista Desse stand Onde eles iriam Te dar uma senha E um horário Para que você Participasse Desse stand E como eu disse Recebesse Amostras grátis Porque a maioria Dos stands Só deu a amostra grátis Não deu press kit Aí o que ocorre Como eu Dependo do horário Da minha filha E do meu marido Eu obviamente Não consegui Fazer inscrições Nesses stands Que tinha que entrar Às 10 horas da manhã Que tinha que estar lá Antes das 10 da manhã Para fazer a inscrição Então Acredito que Deu para vocês Verem No vídeo Anterior a esse Que eu vou deixar Aqui também Para vocês É Que Eu mais Comprei Produtos Do que recebi Press kits Isso é Meio complexo E meio Contraditório Por que? Eu percebo Já Desde o ano passado E pelo que eu Conversei Com muitas outras Digitais influencers Porque a gente Fica muito tempo Na fila E aí conversa Com muitas pessoas É de que Vem caindo Essa Credibilidade Vamos dizer assim Das digitais influencers Para as marcas Tá? As marcas Só estão dando Mais atenção Para aquelas digitais Influencers Que são Famosas Que são conhecidas Tá? Tem muitos Muitos E muitos E muitos Inscritos Que eu acredito Que para eles Seja mais rentável As digitais influencers Que tem poucos inscritos Porque Trinta mil inscritos Como a Beauty Fair Colocou E menos do que isso Para as marcas É poucos inscritos Então Para muitas marcas É Não faz É Assim Não faz Não tem propósito Eles não fazem questão De entregarem press kits Para essas youtubers Já que elas tem poucos inscritos E talvez Não vão ter Uma divulgação Tão grande assim Da marca deles O que é Como eu disse Bem contraditório Porque O trabalho Da digital influencer É falar Sobre o produto E para isso Ela precisa do press kit Se ela não está recebendo Esse press kit Fica difícil Né E é o que está acontecendo É E o que eu percebo Assim da Beauty Fair É Eu acredito Que com o passar dos anos A Beauty Fair Vai acabar se tornando Uma feira Apenas Para Profissionais da beleza Isso é Negativo? Claro que não Os profissionais da beleza Eles precisam Dessa feira Então Não sei Ao meu ver Eu não sei Se vai ser muito interessante E muito rentável Mais para frente Nos próximos anos Para as youtubers pequenas Como eu E como muitas outras Participarem da Beauty Fair Porque É uma feira cara Tudo que você consome Dentro e fora da feira É caro Para você não receber Os press kits Né Receber apenas Os sachezinhos Então Vamos ver Como que as marcas Vão começar a se comportar Aí Nos próximos anos Com As novas E pequenas Digitais influencers Né Espero muito Que vocês tenham gostado Aí Desse nosso papo Se vocês tiverem Alguma dúvida Sobre o que eu falei Deixa aí nos comentários Que eu respondo Para vocês Tá Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau